Com muito orgulho, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, 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 com muito Com a tradição, queremos a tradição, com a tradição. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Com a tradição, queremos a tradição, queremos a tradição. A tradição, queremos a tradição, queremos a tradição.